Música Policiais civis do CIG, setor de investigações gerais, estouraram na tarde da última segunda-feira um imóvel onde era fabricado caça-níqueis, em um local onde também ocorriam jogos de azar, na rua Alemanha Jardim Celane. Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela justiça após realizarem uma investigação sobre as atividades realizadas naquela residência.